Já tomou conta do fássaro? Já. O nosso associado cuidou disso. Ainda bem. Ele não posta vídeos há mais de um ano. Já era a hora de ele saber o joguinho que ele estava jogando. Com certeza. A presença dele na internet está oficialmente aniquilada. Não era muito bom, mas se me permite, eu posso saber aonde ele está. Ah, querida, você chegou em casa. Eu estava recém fazendo a janta. Eu só estava... Pum! Não dá mais nenhum passo. Fica parado aí. Eu já arrumo tudo. Pera aí. Não dá um passo. Desculpa, estado. É que eu não esperava nenhuma visita hoje. Desculpa eu ter entrado assim. Como vai sua esposa? Ah, ela vai muito bem. Acabou de ganhar uma promoção do trabalho. Então, quem sabe ela não contrata uma ficha negra? É, então. Não é bem assim. Ela acredita na família tradicional brasileira. E além do que, ela adora os meus bolinhos. Oh, que cheio é isso? Meus bolinhos! Sabe, é difícil. Eu sinto que ela não me valoriza. E ela não quer me deixar entrar no mercado de trabalho. E por que você sai aqui com ela? Ah, eu tenho estabilidade financeira, sabe? Sem ela, o que a gente faria com a nossa filha? O que? Você já tem uma filha? Claro que tenho! Vem cá, Kuki. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Enfim, eu não posso deixar minha vida aqui pra voltar no mercado de trabalho outra vez. É tudo muito arriscado. E outra, não sabe o que a minha mulher ia fazer comigo se eu saísse. Calma, vou tirar daqui. Essa série do YouTube é recém pela começando a fazer sucesso. Se eu não vejo o problema dela, você é um homem livre e empoderado. E sim, é uma vida arriscada. Mas, como disse a Jane, o Cameron quer que não conseguisse nada sem estar. Oi, eu sou o Farsa. E eu tô de volta. E aí E aí E aí Filmes são projetos de arte O diretor tenta inserir em um filme toda a sua emoção para criar algo que cative o público Ele cria situações com que as pessoas se identifiquem E eleva uma reação emotiva Seja ela cômica, dramática ou qualquer meio tempo Ou isso é o que ele deveria fazer? Filmes várias vezes são projetos altamente industrializados e feitos só para ganhar uma audiência rápida Por anos as pessoas dizem que faltam visionários novos em Hollywood Mas com o advento da internet, da internacionalidade e de uma nova geração de sonhadores A ideia de filmes como artes aparenta estar voltando para a mente das pessoas Mas colocar emoção demais pode resultar em desastre Esse é o caso de The Room Lançado em 2013, esse filme independente é dito por muitos ser um dos piores filmes de todos os tempos Mas por que será? A premissa parece inocente o suficiente e não parece um filme que seja difícil de fazer ruim Bom, acredite Ele consegue! Então venha comigo e vamos dar uma olhada em The Room Primeiramente, escutem essa trilha sonora maravilhosa Essa foto no fundo parece que saiu de um filme direto para a TV Um filme direto para a TV bem ruim Mas o filme é independente, então o orçamento deve ser pequeno Como... 6 milhões? Bom, sabendo disso, eu vou julgar a trilha sonora como ela realmente é Simplesmente péssima Enfim, esse filme aparentemente estrela Tommy Wiseau Que também é o produtor, produtor executivo, roteirista e adivinhem, diretor Isso é que é botar pessoal em projeto pessoal Tá, eu já falei demais da abertura Como é que essa desgraça começa? Literalmente, na primeira fala Eu já sei no que diabos eu fui me meter O ator principal, o queridíssimo Tommy Wiseau Tem a aparência daqueles caras esquisitos que tu passa na rua e ficam te olhando estranho Segundo, ele tem um sotaque às vezes inentendível Ao ponto que eu não entenderia nada se não fosse pela legenda O sotaque dele é tão forte Que até quem não fala inglês consegue perceber que alguma coisa tá errada Enfim, esse cidadão totalmente americano De sotaque incompreensível e irreconhecível E a aparência assustadora é Johnny Que acaba de chegar em casa para entregar um vestido pra sua noiva Lisa Mas, como a palavra noiva está no vocabulário proibido do Wiseau Ela é chamada de futura esposa Logo logo vocês vão ver exemplos Depois de colocar o vestido Entra o Danny Nós não sabemos muita coisa sobre ele Inclusive a relação dele com o Johnny é realmente incompreensível E a idade dele é um completo mistério Mas logo vocês vão querer não saber o que vocês já sabem Nossos protagonistas Claramente babacas Deixando o pobre moleque sozinho enquanto eles vão transar Eu realmente vou estar torcendo por eles Então eles começam Esse moleque só vai ficar ainda mais estranho né Enfim, eles expulsam o Danny e começam a trepar Por quatro minutos seguidos Eu sei, eu sei Quatro minutos não parece muita coisa Mas, em um filme A noção do tempo é diferente do que se passa na vida real Ou seja, estamos presos com a cara do Tommy e o Sol nos fazendo companhia O que deixa as cenas ainda mais longas Enfim, durante essas intensas cenas Vemos eles fazer os fetiches mais famosos do mundo Como desprender o cabelo Prender ele de novo E desprender de novo Porque a continuidade é o cacete Se verá nas rosas, nas tetas E, eu sei que muita gente já falou disso Inserção umbical Ele tá metendo no bico dela Pelo amor de Deus Isso por acaso é sanitário? A única coisa boa dessa cena É o rockzinho romântico Que por sorte não foi feito pelo retardado do diretor musical Mas não é desculpa pra essa cena em si ser terrível E depois de terminar A gente acha que está salvo Mas não O mestre do mistério, Tommy e o Sol Tem mais um truque na manga E outra coisa que eu preciso mencionar Ele dormindo tem uma cara de zumbi perturbadora Mais tarde a mãe de Lisa faz uma visita E pelo visto a Lisa tem alguns sentimentos estranhos Mas com os conselhos de sua mãe Ela decide desistir de deixar ele E focar nessas qualidades Ou dar pro melhor amigo dele Essa também é uma opção Esse é o Mark E se você acha que ele sabe o que tá fazendo Bom Digamos que ele é um pouquinho lerto Na primeira vez até aceitável Mas depois? Enfim Mais uma cena de putaria nos primeiros 20 minutos Nem a série dos 50 tons tem tanto sexo Além disso O sexo nesse filme pode ser ainda mais doloroso Olha essa cena por exemplo Eu nunca transei numa escada caracol Mas eu não imagino que seja muito bom E aparentemente o Mark torce pros dois times Mas depois disso o Mark parece culpado Esperamos que ele não faça mais isso Admito o erro pro Johnny Ou Decida manter tudo em absoluto segredo Ótimo amigo tu de ser O babaca Depois disso temos uma cena Interessante Hi Can I help you? Yeah, can I have a dozen red roses please? Oh hi Johnny I didn't know it was you Here you go That's me How much is it? It'll be $18 Here you go Keep the change Hi doggy You're my favorite customer Thanks a lot Bye 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 Ok, vamos dar uma pequena analisada nisso Hi Can I help you? Yeah, can I have a dozen red roses please? Oh hi Johnny I didn't know it was you Como que você não reconheceu o questionável americano Que parece um vampiro alto e pálido E vestido de forma estranha Here you go That's me É, um pouco tarde pra falar que é você amigo How much is it? It'll be $18 Here you go Keep the change Hi doggy Um oi pro cachorrinho Pros memes é claro You're my favorite customer Thanks a lot Bye 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 E outra Essa cena é gravada tão rápido Que você jura que tinha alguém com o rifle mirando neles Insistindo pra eles terminarem a cena o mais rápido possível E as rosas nem tem importância na história no geral E mesmo se elas tivessem Mostrar ele comprando não apresenta nenhuma consequência visível Mas antes mesmo dele entregar as rosas O Danny You look beautiful today Can I kiss you? You are such a little brat Eu não sei se é pior o que ele falou Ou se foi a reação dela Mas o Johnny aparentemente tem problemas no trabalho Ele acabou de falar O que mais tu precisa? Bom, nessa hora Uma boa noiva conversaria com ele E daria uma força Mas como nós sabemos Alice é a maior vagabunda do universo Então, a foto do Gerson Ela decide que a melhor resposta é afundar as mágoas na pinga E, aparentemente, fazer Roe Blade e Sonya Blade E então, depois de mais 4 minutos da minha vida perdidos Lisa conversa de novo com a sua mãe Que tem uma revelação chocante pra revelar Ei, isso ficou pesado de repente Como é que ela vai sair dessa? Aparentemente ignorando E sim, se você está se perguntando Ninguém menciona câncer de mama nenhuma outra vez nesse filme Mas, fora isso, a Lisa decide voltar pra história Mentindo que o Johnny ficou bêbado Ele bateu nela Uma coisa importante é que Mesmo ela deixando claro O que o Johnny supostamente fez A mãe dela completamente ignora E sempre que aparece Ela diz que o Johnny é um noivo excelente Mas, logo depois Cabelo Anos 2000 E sua namorada Aparecem pra fazer a farra no apartamento alheio E você, sabia Que você é um ator ruim? Depois dele ter O melhor boquete da vida dele Lisa e sua mãe descobrem os dois Se você falar mais Eu deixo você fazer a crítica desse filme pra mim E sim Esse acontecimento nunca mais reaparece no filme Vocês vão ver Isso é quase que uma piada recorrente Ele é uma pessoa tão incrível E por isso que eu odeio ele Mas mais situações inusitadas Estão prestes a acontecer Oh não Como o Danny sairá dessa cilada Volte no mesmo bate canal No mesmo bate horário Não, não Não faz isso literalmente Foi só uma piada Mas o Johnny e o Mark salvam o Danny E descobrimos o que foi que meteu ele nessa E depois de um pouco de briga E depois dessa treta toda Essa cena não faz diferença nenhuma na história Eu disse que seria uma piada recorrente Mas depois dessa loucura A Lisa só consegue pensar no Mark E a mãe dela conta pro Johnny o que ela sabe Resultando em Essa é a melhor leitura de fala do universo Nada saiu certo Absolutamente tudo que ele disse Saiu errado Mas ele disse de uma maneira tão errada Que saiu perfeitamente Isso não é engraçado seu doente Depois dessa bizarra conversa O Danny decide revelar uma coisa Bem bizarra Ah, eu adoro ouvir como você acha minha mulher gostosa Mas Johnny tem sábias palavras pro jovem Orton E estamos de volta a mais uma cena que não leva a nada Já são umas quatro se eu não me engano Põe o contador aqui Enquanto a Lisa fala com uma amiga Sobre abertamente trair o Johnny O Johnny decide ter uma conversa séria com ela Como você pode falar comigo assim? Você deveria me dizer tudo Você deveria me dizer tudo Eu não posso falar agora Por que Lisa? Por que Lisa? Por que Lisa? Por favor, fala comigo Por favor Você é parte da minha vida Você é tudo Eu não poderia ir sem você Você está me assustando 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 Esse homem é o melhor ator do universo Já foi provado naquela outra cena Mas durante todo o filme Ele parece aumentar a intensidade das loucuras que ele faz Chega um ponto que é possível praticamente analisar todos os movimentos dele E fazer uma aula de atuação maluca de tão incrível que ele é Depois tem uma cena que eu ignoraria completamente se esse cara não caísse Idiota Depois de uma cena que é uma repetição de várias cenas desse filme A conversa de Lisa e da mãe dela E calma, que ainda vão ter mais Mas o diferencial dela é que o Johnny escuta E bravamente fala Eu recordo tudo E por um minuto e meio É possível ver o Johnny preparar todo o equipamento para gravar as conversas telefônicas Mas tem um pequeno problema E esse problema é Que telefones não funcionam assim? Tu não pode simplesmente pegar uma fita cassete e ligar no telefone e esperar que tu grave alguma coisa Mas se você ainda acredita na lógica bizarra desse filme Sigamos em frente Johnny discute com seu amigo Peter É uma situação complicada, Johnny Eu quero dizer, você é meu amigo E eu não quero ficar entre você e Lisa Mas olha Se você quiser, você deve confrontar ela Eu posso confrontar ela Eu quero dar uma segunda chance Depois de tudo, ela é minha esposa futura Você sabe o que dizem Amor é blind Uma perturbadora inconveniência Talvez seja porque ele é um psicólogo Cada reflexo desse cara traz alegria ao meu dia Depois de um tempo, o Dennis se senta no chão Por algum motivo, sendo que tem uma cadeira livre ali E o Mark e o Peter tem uma conversa profunda E depois de o Peter descobrir o caso O Mark não consegue mais evitar sua sede por sangue E isso não importa muito Já que eles fazem as pazes logo depois Mas o Peter procede a falar a coisa certa pro Mark Ainda assim, temos mais uma cena que não leva a nada Mais uma pra lista E seguida por outra que também não leva a nada Em que ele joga um futebol americano de smoking O Johnny felizmente convence todo mundo A fazer a imitação do franguinho E o Peter cai e é só isso mesmo Johnny Mark sai em teu café e... Como foi o trabalho hoje? Oh, bem, bem Nós temos um novo cliente E a banca Nós fazemos um monte de dinheiro Que cliente? Eu não posso te dizer É confidencial De qualquer forma, como é a sua vida de sexo? Quê? Como que tu pergunta uma coisa assim do nada? E aparentemente ninguém se importa muito porque essa cena não leva a nada É sério que você ainda não entendeu? Outros quatro minutos da minha vida perdidos depois Temos mais três cenas inúteis O Johnny e o Mark jogando futebol A Lisa tentando dar, mas sendo interrompida e mais uma conversa dela com a mãe Isso tudo leva o total do contador pra... Onze cenas inúteis no filme! Extraordinário O clímax do filme é a festa de aniversário do Johnny Ele celebra um pouquinho e depois corta pra isso... E... de novo corta pra festa Esse corte até parece a tela de carregar do filme E com bate sinal dá até pra dizer que o filme é do Batman O que não é uma má ideia A Lisa decide tentar chifrar o Johnny de novo Mas dessa vez é descoberta por... Esse cara A propósito, quem é esse cara? Ele não aparece em nenhum ponto do filme e do nada decide ser o salvador da pátria A Lisa chega a mentir que vai ter um filho com o Johnny Por nenhum motivo aparente e que não leva a nada E o Johnny finalmente descobre o segredo E decide a entrar em uma épica... Lotinha de tapa Que? Não tinha entendido o que finalmente tinha acontecido? Não sabia que ele era parede da Dory do Procurando Nemo Duas briguinhas de tapa depois... Johnny lança seu ataque mortífero Ninguém imita mal o animal da fazenda comigo por perto! A festa é arruinada e isso leva a minha fala favorita no filme E aparentemente isso excita a Lisa que procede a ligar pro Mark O dia foi arruinado E Johnny, num jeito que só o Tommy Whistle conseguiria nos entregar Sai em pura e incontrolável raiva Váááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá E depois de trepar com o vestido, relaxa, tá quase no fim. O Johnny não consegue aguentar mais esse filme absurdo e decide terminar com tudo. Com um slow mode qualidade. Bom, é bem provável, eu não sou médico, mas quando uma pessoa dá um tiro na cabeça é bastante possível que ela tenha morrido. E continuarão erguendo tempos para esse gênio do cinema para todos sempre. E esse foi O The Room. E não é só um dos piores filmes de todos os tempos, mas ele consegue ser pior. Mas isso supostamente deixa ele melhor? O filme é péssimo em todos os aspectos. Particularmente no roteiro e na direção dos atores. Mas ele é tão ruim e tão surrealmente no seu próprio mundinho, que ele fica absurdamente engraçado. Eu posso não ter mostrado algumas cenas aqui, mas mesmo as cenas inúteis contêm alguma coisa surrealmente engraçada nelas. E a internet sabe disso. O filme virou um sucesso cult desde que as pessoas ouviram falar dele pela primeira vez. Aparecendo em diversos sites e sendo analisado por muitos. Inclusive, várias celebridades viram o filme. Incluindo James Franco, que dirigiu em 2017 O Artista do Desastre. Um filme baseado num livro do ator que fez o Mark, o Greg Sester. Que é sobre a criação do The Room. O filme realmente é excelente e foi nomeado para melhor roteiro adaptado no Oscar. E melhor filme de comédia no Globo de Ouro. E o James Franco, que interpreta o e-sou no filme, ganhou melhor ator. Teve até uma participação especial do Tommy Wiseau em pessoa. Aliás, o Tommy Wiseau virou uma celebridade própria. Fazendo tour pelo mundo promovendo o filme, o Tommy Wiseau tem até uma linha de cuecas. E não, eu não estou zoando. Isso é 100% real. E eu realmente quero uma delas. O link para a loja do Wiseau com vários acessórios do The Room está na descrição. E sobre o filme, ele pode ter dado espetacularmente errado. Mas ele mostra como algo que deu errado, pode virar algo que deu certo. Eu sou Farsa. E se alguém me conseguir uma cueca do Tommy Wiseau, eu vou ficar muito agradecido. Por favor, me mandem. Sério mesmo, me mandem. Sério mesmo, me mandem. Sério mesmo, me mandem. Música 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 Amém.